Sinto que o Seu amor é pra mim Como marca em meu coração O Teu amor me atraiu Colocou um selo em mim As muitas águas não poderiam apagar Esse amor As muitas águas não poderiam apagar Esse amor Sinto que o Seu amor é pra mim Como marca em meu coração O Teu amor me atraiu Colocou um selo em mim As muitas águas não poderiam apagar Este amor 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 O Teu amor É mais forte do que a morte E os Seus olhos São olhos de fogo Porque o amor É mais forte do que a morte E os Seus olhos São olhos de fogo E os Seus olhos E os Seus olhos São olhos de fogo E os Seus olhos As muitas águas não poderiam apagar Porque o Teu amor Am�� Apagar Este amor Espherim apagar As muitas águas não poderiam apagar O Teu amor Apagar Apagar Este amor Este amor As muitas águas não poderiam apagar Este amor Apagar esse amor As muitas águas de Deus Poder irá Apagar esse amor Amém Jamais poderão apagar Jamais poderão apagar O teu amor Nunca me abandonou Não me deixou Nunca me abandonou Não me deixou, não Nunca me abandonou Não me deixou Nunca me abandonou Não me deixou Eu não estou só Nunca me abandonou Não me deixou Ele não nos deixa Nunca me abandonou Ele não nos deixa, não Nunca me abandonou Não me deixou Nunca me deixou As muitas águas não Poderiam apagar Esse amor As muitas águas não Poderiam apagar Esse amor As muitas águas não Jamais poderão As muitas águas não Jamais poderão Apagar Esse amor As muitas águas não As muitas águas não